Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, Rogério Senna ajusta o time, recupera a autoestima do elenco, do torcedor e tudo mais. E o Caleri, hein? Vai ser o artilheiro do Brasileirão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A derrota na final do Paulista, especialmente da forma que foi, ainda dói, ainda machuca, o Rogério falou sobre isso, ele não lembra de ter disputado duas finais, vencendo por dois gols de diferença o jogo de ida e ter perdido o título, porque realmente foi uma atuação impecável do Palmeiras e muito ruim do São Paulo, sofrendo aquela goleada no Allianz Parque. Mas o trabalho precisa seguir. E o que o Rogério fez foi preservar alguns desses jogadores, colocando alguns mais experientes, porque visivelmente, pelo menos não é o que me parece nesse momento, a Sul-Americana não é prioridade, o São Paulo vai vendo até onde pode ir, colocou jogadores rodados ali até para preservar o dito time titular para começar bem o Brasileirão. E o time começou bem o Campeonato Brasileiro. Melhor? Impossível, né? Já é o líder, inclusive, na primeira rodada. Ah, se o campeonato terminasse hoje, bom, seria o mais curto da história, né? Tirando a brincadeira. Mas é bom começar assim, 4x0 com o Artilheiro, marcando três gols contra o bom time do Atlético Paranaense. Embora o Alberto Valentim tenha pedido para sair ou tenha sido desligado, enfim, depois da partida, o Atlético tem uma boa base, né? Um time vitorioso nos últimos anos, né? Competitivo, que encara bem os adversários de frente, que tem um elenco até interessante, mas que realmente não apareceu no Morumbi, porque o São Paulo também fez valer o seu fator local, o seu time, tem esse centro avante que é realmente muito interessante. Ele chegou ano passado, né? E às vezes nos primeiros jogos, né? O torcedor, a imprensa, a gente ficava esperando, né? Cadê aquele Caleri de 2016? Bom, ele chegou, né? Ele chegou, já tem um tempo, né? No Paulista já mostrou as caras e agora no Brasileiro também. Já tem 11 gols na temporada. É um cara que mesmo quando ele não marca gols, ele ajuda e eu acho isso importante, porque quando a gente fala de centro avante, ah, mas poxa, o cara precisa botar a bola na rede, então a bola tem que chegar no pé dele e ele resolve. Nem sempre é assim. Muitas vezes, hoje no futebol tático, o jogador precisa ser participativo, colaborativo, ele precisa ter outras funções, além, obviamente, da sua essencial, que é de marcar gols. E o Caleri tem isso, ele traz muito a marcação, ele briga muito lá na frente, ele consegue ocupar um espaço e abrir espaços para outros jogadores que vêm de trás. Por isso até o Rogério escala um time com dois centro avantes, como o Éder, por exemplo, que é um cara que se movimenta muito bem, que também é um cara brigador lá na frente. E muitas vezes o Éder faz essa função de puxar também a marcação para permitir que o Caleri possa ter a liberdade para concluir, para fazer os gols. Ou o inverso, para que o Caleri também faça esse processo todo, abrindo espaço para quem vem de trás. Tinha uma ausência, que é a do Rodrigo Nestor, que a gente não sabe se ele volta à quinta contra o Everton do Chile, no segundo jogo pela Copa Sul-Americana aqui no Morumbi. Mas o Nicão foi uma nota que deixou um pouco a desejar. Na verdade, vem deixando desde que ele foi contratado. E aí também eu vou tentar ser um pouco ponderado na análise no seguinte sentido. O Nicão é um jogador que talvez ainda precise de um tempo maior para se adaptar. Eu sei que é difícil falar isso para um cara que foi contratado por um bom valor, que chegou para ser protagonista, mas até agora não conseguiu. Com isso, ele abriu o meio de campo com o Pablo Maio e o Igor Gomes para dar um pouquinho mais de espaço pelo Nicão e o Nicão não está conseguindo resolver. Isso vai ser uma missão do Rogério. Não que ele tenha que encontrar um espaço para o Nicão, mas o Nicão é um bom jogador. Já mostrou isso no próprio Atlético. Então está faltando tentar entender de que forma o Nicão pode ser aproveitado. Como o Alisson vem sendo, como o Rafinha vem sendo, falando especificamente dos reforços. E depois os garotos que foram assumindo o seu lugar na equipe, como o Wellington na lateral esquerda, como o Pablo Maia abrindo o meio campo e como o Diego Costa e o Léo formando a dupla de Zago. O Diego Costa é um dos jogadores que o Rogério recuperou. Ele estava praticamente defenestrado do Morumbi, muita gente criticando, determinando a carreira do moleque, inclusive, que ele não tinha mais que jogar no São Paulo. E o Diego Costa hoje é um jogador que promove essa saída de bola com velocidade, é um cara ágil também ali na defesa. E por isso, jogadores como o Arboleda e o Miranda, por exemplo, hoje estão no banco de reservas. Então, o Rogério aparentemente encontrou a equipe, conseguiu mesclar para preservar essa partida contra o Ayacucho na Sul-Americana, venceu, o que é mais importante. Foi um jogo difícil, sofrido, mas conseguiu o resultado e agora consegue se voltar para o brasileiro. E começa o brasileiro com tudo. Não foi um adversário que a gente sabe que vai brigar pelo rebaixamento, não é a tendência. O Atlético Paranaense deve fazer campanha. Então, por isso, valoriza ainda mais a vitória que o São Paulo teve. E com um placar extremamente expressivo, com um jogador muito oportunista, como eu disse, como é o Jonathan Caleri. O primeiro gol mostra isso. Aliás, todos os gols, né? Depois, aparando de cabeça, depois fazendo um giro e chutando no ângulo. Ele faz gols bonitos, né? Ele tem muito poder de finalização. E o Luciano, que é um cara que ficou muito tempo parado com lesão, mas é um cara que, desde que chegou ao São Paulo, sempre teve ótimos números. Acabou perdendo espaço momentaneamente na equipe, mas está entrando, está resolvendo. Daqui a pouco, o Rogério vai ter que fazer uma escolha, né? Daqui a pouco, o Luciano e o Caleri, que tem características até um pouco mais parecidas. Será que eles podem jogar juntos? Problema para o Senna e resolver. Mas, se o Luciano continuar entrando, fazendo gols e resolvendo, também está tudo certo. Ou, daqui a pouco, ele consegue colocar mais um jogador ali, onde hoje ocupou o Nicão. Mas é que essa função aí, para mim, é do Rodrigo Nestor, que também foi outro jogador recuperado. Ele surge muito bem pela sua finalização de fora da área, pelo seu passe entre linhas maravilhoso, pela sua visão de jogo. Depois, ele acaba sucumbindo, junto com outros jovens do São Paulo, que acabam não dando resposta e perdendo muito espaço. O Rogério recupera isso. O Diego Costa, o Pablo Maio, o Rodrigo Nestor. Tudo isso é obra do Rogério Senna. Eu acho que a gente precisa fazer esse reparo aqui, porque, muitas vezes, o Rogério, eu fui um que critiquei muito o Rogério no começo do ano. Ele parecia um cara muito... Eu sei do tamanho do Rogério e sei que tudo que ele falava era para o bem do São Paulo. Mas a forma como ele falava, muitas vezes, passava um recado estranho. De que, sei lá, a estrutura não estava das melhores, de que o elenco não era montado da melhor maneira. Mas ele precisava fazer o time jogar mais com as peças que ele tinha. E ele teve que encontrar essas soluções. E agora estou eu aqui valorizando o que ele fez. Porque ele buscou dentro do próprio clube, dentro dos próprios reforços que chegaram, algumas alternativas. E ele conseguiu encontrar um time. E se tem um cara que pode botar o Miranda no banco, o Arboleda no banco, o Reinaldo no banco, esse cara é o Rogério. E ele conseguiu fazer isso. Botou esses caras no banco, promoveu jovens muito interessantes e encontrou um time. Porque, muitas vezes, você coloca jogadores dentro de um espaço, dentro do campo, e eles não formam um time. Esse é o desafio do treinador. É você pegar essas opções e formar uma equipe. Foi o que aconteceu. Essa partida contra o Atlético, é óbvio que eu não vou dizer que pintou o campeão, que vai ser modelo para o ano inteiro, que agora o São Paulo chegou. Não, tem muito trabalho ainda. O ano é muito competitivo. Não dá para a gente tirar o favoritismo ainda de Atlético Mineiro, ainda do Palmeiras, apesar da derrota para o Ceará, com o Corinthians correndo por fora, com o Fortaleza com uma expectativa, que faça outro bom campeonato. E, obviamente, o Flamengo, que embora tenha empatado com o Atlético Goianiense, é um time que a gente sabe que, pelo elenco, vai incomodar também. Eu não sei até onde esse São Paulo pode chegar, mas o Rogério está muito realista nisso. Eu preciso melhorar o que aconteceu no passado, em que o time brigou para não cair nas últimas rodadas. Na penúltima, mais precisamente, naquele jogo contra o Juventude. E aí eu falo por experiência própria, o Campeonato Brasileiro, às vezes você demora muito para entrar e não dá mais tempo de recuperar. Então, essa arrancada, ela dá confiança, ela te dá uma tranquilidade. Não é, obviamente, não representa tudo. A primeira rodada é muito enganosa em alguns aspectos, mas era importante. Especialmente pela atuação. Obviamente, o resultado delástico é maravilhoso, a vitória também, mas a atuação consistente para mostrar que, opa, o São Paulo tem um time. Daqui para frente, a gente vai ver o resto. O que vocês acharam do jogo, do Caleri? Toca no homem que é gol, hein? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!